Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crono Trigger, agora vamos sair no palco esses lagartixos que estão engenhando a frente daqui, de um jeito bem estranho, convenhamos. Vamos usar esse chute de Tato Bola para ver como é que é, nem lembro como é que sonha o golpe dela direito. É louco que os golpes dela especiais não são tão diferentes assim, alguns né, não são tão diferentes do golpe normal dela ou crítico dela. Ai caramba, é essa parte aqui, subindo esse castelo revifiriano, bagulho é doido, é muita batalha, é uma área bem grande. E é que eu não estou, tipo, somente com esses personagens, não tem muita coisa, não tem na real nada. Aí, consegui, não tem, geralmente eu nem consigo nada de, ué, nunca consegui entrar aqui na minha vida, ou já consegui sim, mas é muito raro eu conseguir, principalmente sem querer. Aí, passei tudo, e eu não lutei nenhuma vez, isso também, isso nunca aconteceu. Bem desgraçado... Ai... Ah ok, qualquer golpe ele mataria ele. Ah é, tem que conseguir bater primeiro, quando bate primeiro tudo muda. Cara, como é que são os golpes duplos que tem? Tipo, tem esse raio perfurante, espada de gelo, espada de gelo é legal. Daqui a não muito tempo de eu ganhar algum golpe com a área. Que esse golpe vai lhe dar uma habilidade bem marcada. Ah é, eu tenho que apertar um deles. Esse aqui? Tá bom. Acertei. Eu nem esperava sentar. É, quanto desrespeito que falta para eu ganhar um próximo golpe com a área? 58. Ah, eu vou ganhar em algum momento. Mas não vai ser antes de enfrentar o que está me esperando depois dessa porta aqui. Ah, mesmo se é errado? Tá certo! Tá certo! É, se ele não morresse ia matar o outro, mas não foi o que aconteceu. Opa, aprendi o acelerar. Isso vai ser bom. É, vai suicidar todo mundo. Opa! Vendi vida! Tá, então. Esse cara fica aqui na minha frente. Mas eu posso passar direto. Tranquilamente. Na real eu posso nada, né? Vou cuidar para salvar. Eu sou besta. Aí se eu venho falar com ele, procurando as alas, ele está do outro lado. Ele, tipo, tá nem me ligando para mim. Ou será que está? Espere! Como eu disse, ela está do outro lado. Quer dizer que vocês têm que passar por mim antes. O que acha que eu estava fazendo? Flexionando meus músculos. E com um olhar todo intimidador. Eita! Noel pagou. Ataque gato. E vamos começar a usar o seu acelerar. Vamos começar pelo plano. Opa! Qual é aquele negócio? O chute próprio. A raiva furante. Quase qualquer golpe ele está chegando e ela, no caso, está contra-atacando. Que bom! Bora, bora! Esse golpe tira muito bem dele. E eu acho que cada vez que eu uso ele sobe mais o dano. Porque vai tirando mais da defesa dele. Hum! Só que agora ele vai sacar dentro do mundo. Super possão. Super possão. Super possão. Eu vou usar mais um super poção gala porque não tem tanta resistência assim Ah, deveria dar baixinha já, tudo certo, tudo bonito Ah, vou começar a procurar aí logo Ai Ah, por um pentelésimo eu não consigo Possibilizar o golpe e o plomo vai morrer Ah, eu me derrotei então, caguei Deu tudo certo no final das contas Ah, XP Ah, achei que eu ganhei habilidade Ok, eu gosto desse miniboy sinceramente Ok Aproveitar um abrigo né, para poder ficar tranquilão E precisar parar menos para recuperar a HP Na real né, não estou parando muita coisa não Ah, agora eu estou em dúvida na real Porque Ou eu diminuo Esse vídeo vai ser curto Ou é O que acontece Que esse vídeo vai ser muito longo e ainda vai ter Duas batalhas de boss no mesmo vídeo Acho que eu vou ter que copiar esse vídeo meio que Mais cedo Opa Hum Lopes muito bons Tudo isso Tudo isso para bater Comprar um bichinho desse Ah, esse aqui Se eu não me engano É esse? Opa Não é esse Ah Vou usar Arrelador 2 E cristal de gelo logo Esse bloco é muito maneiro Vem, vem, vem Ah Não era nem isso que eu estava achando que era Mas esse golpe é maneiro também Mas o golpe que ela aprendeu foi esse golpe aqui ó Lembrando que nem todo inimigo dá para usar esse golpe Ah Tem que voltar Pega o pé Não Burro Eu estou comendo composto Acorde Mega app Tá Aí apertei aquilo ali para poder abrir o negócio Então Eu usei mal As habilidades assim Inconsequentemente Eu sabia que tinha um negócio aqui para salvar Mesmo que meu save point Tenha pouco tempo Esse aqui Tá mais perto ainda Então mesmo que eu morra no boss que eu vou enfrentar já já Ah Caramba Que mole que eu dei Tem um lance Que mole que eu vou ganhar uma XPzinha legal né Ah O reto dá para fazer batendo mesmo normal Uma hora ele morre Aí Aqui Vamos seguir Ai caí em cima do meu Nem eu precisar fazer nada porque esse golpe já vai matar ele Se eu não me engano Se eu não me engano Conforme o adversário for mais pesado mais dano ele vai dar Só que né Tem adversário que é pesado demais para você conseguir levantar então Não funciona E aí E aí Ah Uma sala bem grande isso aqui Ei E a Unisbel Enfim O confronto final Foi só uma questão de tempo Será que nós, repetidos, herdaremos a terra? Ou vocês, macacos de pele lisa? Forte viver, fraco morrer. Aila lutar? Já. Olha. Olha o slugan dela. Eita. Estão escutando essa voz adorável? Vocês em breve escutarão mais do que jamais desejaram? Vocês em breve escutarão mais do que jamais desejaram. Não entendi muito bem essa frase não, sendo bem sincero. Aí, alma de ossos e super hétero. Ah, do lá ainda não. É, acabou que cheguei cedo no lugar. Como é que eu estou de habilidade? Eu acabei de aprender isso aqui com ela, então o próximo. Geo 2, 490 ainda. E isso aqui é golpe de muito mais frente. Ah, então é isso aí, rapaziada. No próximo vídeo eu vou chegar e... Ah, ué, não dá pra fazer isso? Poxa, só no que está debaixo da terra, muito no futuro, dá pra sentar nele. Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou estar indo em direção ao que tem lá fora. Então até o próximo vídeo. É nóis!